Oh, pobre menina rica! Oh não! O que vai acontecer com todos os animais de estimação dela? Quero dizer, pense no hamster! Todas estas cerdas devem facilitar a limpeza das batas. E olhe, é elétrico! Basta pressionar o botão e adicionar a água. Bem na hora! Olha essas patas sujas! É como um antes e depois. Vamos dar um jeito nisso. Muito melhor! Mas vamos experimentar a versão caseira. É um copo, mas o que vamos fazer pelas cerdas? Boa ideia! Não se esqueça de adicionar água. E pelo visto, vai precisar movimentá-lo você mesma. Parece que também funciona. Você vai economizar bastante. Basta colocar um pouco de graxa no cotovelo. Yuppie! É hora do jogo! Tragam os brinquedos! É como um canteiro de cenouras, com tesouros escondidos. Nunca subestime o olfato de um cãozinho. Sinta um padrão. Oh, olha embaixo das cenouras. Agora vamos ver se podemos fazer nosso próprio brinquedo. Quando quiser jogar jogo da velha com seu amigo peludo. Agora sabe como. Espere! Você tem que comer as rações também? Parece que temos um vencedor. E ele é um bom esportista! Finalmente! Algo para os hamsters! Uau! É como um labirinto, mas o mais fácil de todos os tempos. Você ganha! E recebe de prêmio lanches de hamster! Talvez possamos nos divertir com este tubo também! Em breve vamos ter nosso próprio labirinto. E podemos acrescentar extensões também. É só continuar comendo batatas fritas. Por falar em lanches, de qualquer forma ele está feliz com o resultado final. Em seguida, é algo um pouco especial para o gato. Isso combina a diversão de um abacate com a coisa pela qual os gatos enlouquecem. Cat dip! Este gatinho vai dormir bem hoje à noite! Agora, o que poderemos fazer com este rolo de papel higiênico? Primeiro, cortá-lo em quatro pedaços. Engate um no outro de maneira a formar uma esfera e adicione o deleite dentro. E mais uma vez, o jogo começa! Ah, não é de graça! Mas o valor é inestimável. Que animal de estimação? Ela vai escolher! Eu teria escolhido o hamster. Ele teria muito mais espaço para as pernas. Ser carregado é a única maneira de viajar. Agora é hora de experimentar esta sacola gigante. Sim, nunca subestime o poder do espaço para as pernas. Só não faça os buracos muito grandes ou o bichinho vai cair. E todos podem massagear as patas do seu cachorro. Claro, seu amado pet precisa se manter hidratado enquanto você o carrega. E com algumas pequenas voltas e reviravoltas, isso se transforma em uma fonte. Talvez possamos fazer o mesmo cortando uma garrafa plástica. Como todos os nossos melhores artesanatos, é hora de usar um pouco de fogo. Insira na garrafa de água. Afrouxa a tampa e deixa a gravidade fazer seu trabalho. De qualquer forma, os cães parecem gostar. Arranhar postes. Porque, como todos nós, os gatos sabem a importância de fazer as unhas. Bem, é uma forma interessante, mas será boa para arranhar? Este fio deve servir. Afinal, é um fio. Gatos têm uma queda por fios. Vamos apenas colar tudo com cola quente no lugar. E adicionar um bigode. Apenas um toque especial. Bom, essas unhas estão se exercitando. Com olhos arregalados e um chapéu, pode ficar bem divertido. Mas a higiene não é de inteira responsabilidade do seu amiguinho. Essas cerdas ajudarão a limpar o pelo do seu gato. Bem a tempo também. Com todo esse pelo, podemos fazer um novo gato. Eu falei. Nós temos a luva. Mas e essas cerdas? Ah, sim. Cola quente. Não esqueça de deixar secar. O gato gostou. Mas isso não fez realmente muita coisa. O gato de brinquedo pode ficar com isso. Agora seu bichano pode passar horas tentando pegar peixes. Mas depois de provocá-lo tanto, você deve a ele um bom jantar de atum. Vamos ver se fazemos nossa própria versão disso. Além de deixar seu gato perto de um aquário. E agora você tem uma tela original do seu gatinho para pendurar na parede. Que bom negócio! Bem, quando se trata da caixa de areia do seu gato, geralmente é melhor gastar. Os gatos precisam de privacidade. Eu queria saber se eles sincronizaram com antecedência. Provavelmente você deva falar com seu veterinário sobre isso. Sim, não vamos desperdiçar uma meia perfeitamente boa. Aqui está uma ideia melhor. Vamos fazer nossa própria caixa de areia particular. Só falta fazer uma porta nesta gaveta. E adicionar areia na de baixo. Agora seu gato pode entrar sempre que precisar. Mas falando sério, eu realmente perguntaria ao veterinário sobre seu gato e os produtos. Como sempre, nossos atores animais eram profissionais de verdade. Os humanos realmente poderiam ter aprendido uma coisa ou duas com eles.